O nosso coelhão Boa tentativa, mas pior que não Ué, que isso? Ah não, entrei no negócio errado Nossa, meu microfone Tá bem estourado mesmo, né Nossa, meu microfone Tá bem estourado mesmo, né Alô, alô Tá bem estourado mesmo, né Alô, alô Tá bem estourado mesmo, né Desculpa, me empolguei aqui Ganhou então o coelhão Foi o melhor sorteio do ano Seguindo